Bom dia queridos irmãos e irmãs, estamos começando o programa Com a Palavra, nesse dia 27 de dezembro de 2023, estamos dentro da oitava de Natal e iniciamos esse programa meditando a Palavra de Deus, nesta quarta-feira dedicada a Nossa Senhora, a madrinha da obra evangelizar, Nossa Senhora do Carmo, é dia dedicado totalmente a ela, quarta-feira Mariano, nós queremos nos encomendar a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, colocar a nossa vida, colocar tudo o que somos, tudo o que temos aos pés de Nossa Senhora e também no dia de hoje, dia 27 de dezembro, nós estamos comemorando em toda a igreja, dentro da oitava do Natal, a festa de São João Evangelista, apóstolo e evangelista, também queremos pedir a intercessão de São João para que interceda por cada um de nós e por todas as nossas intenções. E no início deste programa, com a Palavra, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a ligar para nós, ligue para nós o telefone que está aparecendo aí no vídeo, deixe o seu pedido de oração, nós queremos rezar por você, rezar pelas tuas intenções, apresentar as tuas intenções e colocar as tuas intenções diante de Nossa Senhora. Então, ligue para nós, torne você também um associado da obra evangelizar, ligando neste mesmo número para nós, você pode se tornar um associado desta obra e pode aí colocar também as tuas intenções. Nós queremos rezar por você no dia de hoje. E nós estamos dentro da oitava de Natal e, portanto, ainda é Natal, Feliz Natal, porque a igreja, como eu dizia no programa de ontem, a solenidade do Natal é tão grande que ela não fica dentro de um único dia, senão que a igreja estende por oito dias, como se esses oito dias fossem um único. Isso significa, então, a oitava. Então, se alguém te dá Feliz Natal, não está atrasado, não. Até dia 31 é Natal para nós católicos. E dentro da oitava, nós estamos comemorando São João, apóstolo e evangelista. E nós vamos hoje meditar a respeito de São João, que é apóstolo e evangelista. Por isso, eu já te convido no início do nosso programa a pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 10. Lucas 5, versículo 10. Nós vamos meditar. E o nosso tema de hoje é, o filho do trovão se tornou o discípulo amado. Vamos meditar a figura de São João evangelista e a importância que tem São João evangelista para todo o mundo cristão. Ele que foi discípulo amado e amigo do próprio Cristo Jesus. Nós estamos dentro da oitava do Natal, como eu dizia, e na missa do dia do Natal, na missa do dia 25, nós escutamos o Evangelho que é tirado de São João. É o chamado prólogo de São João. Nós temos quatro evangelhos. O evangelho mais, se assim podemos dizer, com muito cuidado. O evangelho mais teológico nós encontramos em João evangelista. Porque João evangelista usa do seu evangelho, escrevendo o seu evangelho, fazendo uma teologia profunda, por isso já no prólogo de São João, assim chamado, a partir do capítulo primeiro de São João, nós vamos escutar, e o verbo se fez carne, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Enfim, é toda uma bonita teologia para se referir a Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o princípio de tudo. É uma profunda teologia para nos ajudar a pouco a pouco entrarmos dentro da dinâmica da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, João evangelista nos deixou outras três cartas. Nós encontramos o Evangelho de São João e outras três cartas que foram escritas por este evangelista. Então, hoje nós celebramos São João evangelista, aquele que escreveu os evangelhos, não João Batista. Tem muitos Joãos aí na Sagrada Escritura. João Batista é o precursor do Senhor. E escutamos muito João Batista durante o tempo do advento, em preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós escutamos relatos a respeito de João Batista. João Batista não fez parte do número dos seguidores de Jesus. João Batista tinha o seu próprio movimento e tinha os seus próprios seguidores. E João Batista não viu toda a missão de Jesus Cristo e nem presenciou a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque lembrem que Herodes, o rei Herodes, mandou, o filho do rei Herodes, mandou matar João Batista. João Batista decapitado, por causa de Salomé. Então, João Batista morreu decapitado. Já João Evangelista, não. João Evangelista não morre decapitado. Inclusive, dos doze apóstolos, todos morreram martirizados. Ou seja, todos foram mortos. Derramaram o seu sangue pela causa do evangelho. Menos João Evangelista, olha aí, já começou a confusão. João Evangelista não morreu martirizado. Senão que João Evangelista morreu já com uma idade muito avançada. Foi o único apóstolo de Jesus que não morreu martirizado. Então, vamos escutar a palavra de Deus que fala conosco nesta manhã. E nós vamos escutar o relato da vocação destes discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus. Tirado do evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 10. O mesmo acontecer a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então, Jesus disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas da terra, deixaram tudo e os seguiram. Aqui nós vemos o relato das primeiras vocações, dos primeiros chamados. Jesus que dirige o seu primeiro chamado a Pedro, logo vai dirigir o seu chamado a André. logo vai dirigir o seu chamado a João, o João que nós estamos meditando hoje, João Evangelista, que são filhos de Zebedeu. Tiago Maior e João são filhos de Zebedeu, filhos de Maria, uma daquelas Marias que vai estar aos pés da cruz de Jesus, segundo o próprio evangelho de João. Então, vai dizer a todos eles, inclusive a Simão Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Nós estamos dentro do contexto da pesca milagrosa. Depois que Jesus passa no deserto um período de oração e que Ele volta, Ele encontra com esses primeiros discípulos e convida esses primeiros discípulos para que façam parte do seu grupo. E para que esses discípulos façam parte do seu grupo, o Senhor realiza ali aquele milagre da pesca milagrosa. Quando esses discípulos passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. E encontrando com o Senhor, o Senhor dá a ordem, avancem para águas mais profundas. E eles avançando para águas mais profundas, o evangelho nos narra que eles têm uma pesca milagrosa, na qual enchem as suas barcas e a sua barca quase afunda de tantos peixes. E é aí, então, que começa o chamado desses discípulos para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E o seguem com amor e destemor. O tema de hoje é João, o filho do trovão, que se fez discípulo amado de Jesus. Pela tradição, nós sabemos que João deveria ter entre seus 16 ou 17 anos quando começou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, como todo ser humano, como a sabedoria encarnada, ele tinha, tinha amigos e tinha o seu círculo mais próximo. Nós conhecemos, tinha Lázaro, Marta, Maria e entre os seus discípulos tinha um círculo mais próximo, tinha os 12 que eram próximos dele, mas entre os 12 ele tinha um círculo mais próximo ainda, que é Tiago, que é Pedro e que é João. João, o discípulo amado de Jesus, é aquele que sempre esteve junto com Jesus, que presenciou cenas muito bonitas, que presenciou milagres muito bonitos com seus olhos. Inclusive, João, o evangelista, é um daqueles que estava no episódio da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles subiram ao monte. João é aquele que presenciou a transfiguração de Jesus. Nós também sabemos, pelo próprio evangelho de João, que João, o evangelista, testemunhou por primeiro a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, primeiro foram as mulheres, não encontraram o corpo, mas dos discípulos, João foi o primeiro, que chegou até a sepultura, mas não entrou. Viu que ali estavam os lençóis que envolviam o corpo do nosso Redentor, e o evangelista mesmo vai dizer que viu e acreditou. Acreditou porque amava, porque era o discípulo amado. E amava nosso Senhor Jesus Cristo com todo o seu amor. E porque era amado, ele também, nas suas cartas, vai nos insistir muito, vai falar muito para nós a respeito do amor. São João, na sua primeira carta, vai dizer, olha, do que adianta você falar que ama a Deus que não vê, mas não ama o teu irmão que você vê? Então é falsidade, vai dizer João. Se realmente você ama a Deus que não vê, então você tem que amar o teu irmão que você está vendo. E São João vai nos indicar sempre o caminho do amor. Porque se nós pegamos o evangelho de João, todo o discurso da última ceia de Jesus, o testamento de Jesus, se assim nós podemos dizer, a partir do capítulo 14, quando Jesus faz todo aquele discurso, na sua última ceia, o seu testamento, lembre-se que durante a última ceia, o discípulo amado reclinou a cabeça no peito de Jesus e sentia as batidas daquele coração divino e humano que ia se entregar por todos nós. Também é esse discípulo que ficou, o único que ficou aos pés da cruz de Jesus. Os outros discípulos, quando Jesus foi preso e quando Jesus foi julgado, os outros discípulos deram no pé. Ninguém sabe para onde foram os discípulos, só sabe que os outros discípulos, os outros apóstolos, eles sumiram, não queriam estar ali, porque sabiam que a sorte deles seria semelhante à sorte do seu mestre. João Evangelista não. João Evangelista permaneceu aos pés da cruz de Jesus e é o próprio João que vai narrar isso e João vai dizer o discípulo amado, é claro que hoje a maioria dos biblistas entram no consenso de que o discípulo amado é o próprio João, ele permaneceu aos pés da cruz de Jesus e não permaneceu sozinho aos pés da cruz de Jesus, permaneceu junto com a Virgem Maria, permaneceu junto com a nossa mãe. E foi a João Evangelista que Jesus entregou à sua mãe e vai dizer, eis aí, mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nos últimos instantes de agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus entrega a João à sua mãe. E na pessoa do discípulo amado somos todos nós, porque todos nós somos chamados a trilhar o mesmo caminho que o discípulo amado trilhou. E qual é esse caminho? De acolher a Virgem Maria no nosso coração e na nossa vida. De acolher o amor de Jesus, porque Ele é o discípulo amado, porque Ele acolheu esse amor que transformou o seu coração. Nós estamos aí na oitava de Natal. Nós somos chamados a acolher esse amor que se fez carne por cada um de nós, que transforma o nosso coração, que faz de nós pessoas melhores, pessoas renovadas. Assim como João Evangelista acolheu esse amor, e acolheu tanto esse amor, que depois nas suas cartas vai evidenciar muito a respeito disso. Vai falar muito sobre o amor que nós temos que ter com os demais, com o amor que nós temos que ter com Deus, a confiança que nós devemos depositar em Deus. Tudo isso nós também somos chamados a acolher no nosso coração e na nossa vida. Acolher esse Jesus que vem ao nosso encontro. E vindo ao nosso encontro vem para nos salvar. Vem para transformar o nosso coração e na nossa vida. E foi isso que João Evangelista fez. Acolheu esse amor, e esse amor foi capaz de transformar o seu coração. João Evangelista que começou o seu segmento muito jovem. Em torno dos seus 17 anos começou a seguir o Mestre Jesus. E praticamente viveu até os anos 90 da nossa era. Morreu com seus 100 anos, mais ou menos. E teve um coração totalmente apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse coração apaixonado pelo Cristo fez com que João entregasse à igreja nascente o seu Evangelho. A sua boa notícia. Relatando coisas lindas a respeito de Jesus. É somente no Evangelho de João que nós vemos a entrega que Jesus faz de Maria a João Evangelista. E entrega a Virgem Maria a toda a humanidade como mãe. É somente no Evangelho de João que nós vemos o milagre das bodas de Caná. Nós vemos uma grande conexão do Evangelho de São João com a Virgem Maria. Assim como nós vemos também uma grande conexão do Evangelho de Lucas com a Virgem Maria. Nós vemos o Evangelho de João uma conexão grande com a Virgem Maria. Não como protagonista, mas como aquela que sempre está a serviço do seu Filho Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã de quarta-feira, quarta-feira Mariana, dedicada a Nossa Senhora, vamos abrir o nosso coração. Vamos acolher o amor de Deus nos nossos corações. Porque assim como João Evangelista foi o discípulo amado de Cristo, Cristo também deseja que cada um de nós, que eu e você, também sejamos discípulos, discípulas amadas. Ou seja, que acolhem o amor de Deus no seu coração e na sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Mas antes, a Peregrina Brasil tem um recadinho especial para você. Que tal conhecer os lugares onde viveram os santos que você admira? Imagine fazer essa viagem com o Padre Christian Shankar, que ensina com sabedoria e alegria. A Peregrina Brasil e a TV Evangelizar te convidam. Vamos para Veneza, de São Marcos, Pádua, de Santo Antônio, San Giovanni Rotondo, do Padre Pio, e Roma, para ver o Papa, o Vaticano e lindas basílicas. Viagem em junho do ano que vem, vagas limitadas. Peregrinação, caminhos de São Francisco e basílicas italianas, com o Padre Christian Shankar, uma experiência de fé e amor que você não pode perder. Faça já sua reserva pelo telefone 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br E estamos de volta com o programa Com a Palavra, através da TV Evangelizar, chegando até a sua casa, até a sua família, até o seu trabalho, aonde quer que você se encontre, nesta manhã de quarta-feira, meditando a Palavra de Deus e pedindo que a Palavra de Deus possa produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. Hoje também é dia de São João Evangelista e nós queremos, junto com o discípulo amado, o discípulo amado pelo Cristo, que reclinou a sua cabeça no peito, no coração do Cristo, nós queremos pedir a esse discípulo que nos coloque na escola do discipulado de Jesus Cristo. E nesta quarta-feira, quarta-feira Mariana, nós também queremos pedir a nossa bondosa e santa mãe, que interceda por nós, que interceda pelas nossas intenções, retomando aquilo que eu dizia no bloco anterior, Jesus entregou a Virgem Maria como mãe a João, o discípulo amado. E João representa todos os discípulos de Cristo, representa toda a igreja, representa eu, representa você que acreditamos, que cremos em Jesus Cristo. Portanto, nossa bendita mãe, nós podemos dizer com toda propriedade, é nossa mãe, porque nós também somos chamados a entrar na escola do discipulado e ser discípulo, discípula amada de Jesus Cristo. E hoje nós estamos meditando a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 10, o chamado dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos que deixaram as suas redes para seguir Jesus Cristo, que deixaram suas coisas para seguir Jesus Cristo. Ou seja, deixaram aquilo que era supérfluo, deixaram as coisas que não encontravam mais sentido de vida, porque encontraram no Cristo um novo sentido de vida. Uma nova esperança brotou no coração daqueles discípulos que seguiam Jesus Cristo. A vida daqueles discípulos não foi mais a mesma, depois que encontraram com Jesus Cristo. E não foi mais a mesma que João vai narrar também no seu Evangelho a sua vocação. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, vai narrar que ele era discípulo de João Batista. E quando João Batista viu Cristo passar, João Batista exclamou, Eis o Cordeiro de Deus. E João Evangelista, junto com André, seguiram Jesus. E Jesus então se volta para eles e pergunta, O que vocês procuram? E então, tanto André como João Evangelista vão dizer, Rabi, que quer dizer mestre, aonde moras? E Jesus então vai dizer para eles, venham e verão. E eles foram. João Evangelista diz que eles foram até onde Jesus morava. E é interessante o relato de João Evangelista, porque vai dizer que era mais ou menos as quatro horas da tarde, quando eles encontraram com Jesus. O encontro com Jesus, O olhar de Jesus para João Evangelista, o olhar de Jesus para André, o olhar de Jesus para Tiago, para Pedro, é tão profundo, que transforma as suas vidas. E que faz com que aqueles pescadores ignorantes, que não conheciam muito de judaísmo, que não conheciam muito das letras, deixassem as suas redes, seguissem o Cristo Jesus, e depois, conquistassem o mundo inteiro, com a sua pregação e com o anúncio do Evangelho. Por isso, nós damos graças a Deus, porque nós temos os apóstolos. O Senhor Jesus nos deixou os apóstolos, nos deixou os evangelistas. E é através desses apóstolos, é através desses evangelistas, que nós conhecemos a vida de Jesus. João vai nos deixar no seu Evangelho, sete sinais, que são os sete milagres que Jesus realizou. Também é no Evangelho de João, que nós vamos ver, o protagonismo da Virgem Maria, nas bodas de Caná. A Virgem Maria que está aí, em prontidão, para servir, atenta, a tudo que está acontecendo, naquele casamento. E porque está atenta, a tudo que está acontecendo, naquele casamento, a Virgem Maria, então, vai dizer, eles não têm mais vinho. E é ela que vai impulsionar Jesus, a começar o seu ministério público. Inclusive, João Evangelista, depois do milagre das bodas de Caná, vai dizer, que este foi o primeiro milagre, que Jesus realizou, para que os seus discípulos, acreditassem nele. Isso é muito bonito. Também, João Evangelista vai nos dando, vários detalhes, a respeito, do julgamento de Jesus. Inclusive, porque, João Evangelista, consegue entrar, segundo o próprio Evangelho, nos recintos, onde nosso Senhor Jesus Cristo, estava sendo julgado. E João Evangelista, como testemunha ocular, de tudo que aconteceu, vai nos narrar, no seu Evangelho. Por isso, vale muito a pena, meu irmão e minha irmã, você pegar o Evangelho de João, e começar a ler. É claro, como eu dizia no bloco anterior, é um Evangelho, profundamente teológico, com um ensino, profundamente teológico. Mas, um Evangelho muito bonito, se nós queremos conhecer Jesus, partindo da ótica, do discípulo amado. E falando, a respeito do discípulo amado, todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados, a ser discípulos, discípulas, amadas, por Jesus. E somos amados, quando fazemos, aquilo que Jesus nos pediu. Já vai dizer, São João Evangelista, nas suas cartas. Existem três cartas, de João Evangelista, que está no Novo Testamento. E João Evangelista, vai dizer, que para sermos amados, aquele que ama, faz, o que o amado pede. Por isso, nós, como discípulos, discípulas do Cristo, não podemos só ser discípulos, e discípulas. Discípulos, e discípulos, devemos ser mais do que isso. devemos ser discípulos, e discípulas amadas. Amadas pelo Cristo. E porque nós também amamos o Cristo. É um amor de relação. Porque sou amado, então eu posso amar. E é isso que São João, também vai falar nas suas cartas. Nós somos filhos de Deus. E por que somos filhos de Deus? Porque Deus nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro, João vai dizer, nós também podemos amar a Deus. Mas João Evangelista, também vai deixar claro, para amar a Deus, eu preciso amar, os meus irmãos e minhas irmãs. Para nós cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que nos conecta com Deus, passa pelos nossos irmãos. Não existe uma espiritualidade cristã desencarnada. Porque o próprio João Evangelista, no prólogo, no capítulo primeiro do seu Evangelho, vai dizer, o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. Não existe uma espiritualidade cristã desencarnada. Porque o verbo, Deus, se encarnou. Deus se fez carne. Deus colocou a sua tenda no nosso meio. Por isso, para nós termos comunhão com Deus, nós cristãos, necessariamente, precisamos ter comunhão, com os nossos irmãos e irmãs. Porque é nos nossos irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, que nós encontramos Deus presente. que nós encontramos Jesus Cristo presente. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, com grande alegria, com grande júbilo ainda, da oitava de Natal, não é por acaso que a igreja nos coloca a memória de João Evangelista, no dia de hoje. A festa de São João. Não é por acaso. A festa de São João, na oitava de Natal, é justamente para nos dizer, que São João foi alcançado, pelo amor do Cristo que se encarnou. E nós também, podemos ser alcançados, por esse amor. E esse amor, pode trazer ao nosso coração, alegria e esperança. Porque Jesus vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro, para nos salvar. E João Evangelista, no seu Evangelho, vai nos apresentar, o Deus encarnado. O Deus que assumiu, a nossa natureza. E tudo isso, nós queremos colocar, no coração, da nossa bondosa mãe. Aquela que acolheu, o Deus encarnado. Aquela que em tudo disse, faça-se. Faça-se, a sua vontade, na minha vida. Aquela que abriu, o seu coração. E que traz aí, na imagem que nós estamos vendo, o menino Jesus, nos seus braços. Que traz a salvação, para cada um de nós, nos seus braços. Nós queremos colocar, as tuas intenções, aqui, diante da imagem, de Nossa Senhora do Carmo. Aqui está, a caixinha de intenções. Nós colocamos, todas as tuas intenções. Você que nos acompanha, através dos meios, de comunicação social. Colocamos aqui, diante de Nossa Senhora. E rezamos por vocês. Rezamos, de maneira especial, por Manuel Carlos. Ele agradece a Deus. Agradece a Deus, pelo dom da vida. Agradece a Deus, por mais um dia. Colocamos ele. Colocamos também, Dione Maria dos Santos. Ela pede, que Jesus derrame, uma gota, do seu sangue, sobre a vida, do casal, Giovanna e Giovanni. Colocamos ele, colocamos todos os casais, aqui, diante de Nossa Senhora. E Ana Cristina. Ela pede, que o Senhor, abençoe todos, os seus familiares, amigos, dando saúde e paz, um novo ano, que vai iniciar. E nós também queremos pedir, a bênção de Deus, sobre você, sobre a sua família. E pedir que, a luz do Cristo, que está em Belém, ilumine o seu coração, ilumine a sua vida. Assim como aquela estrela, guiou os magos, até o lugar onde estava, o menino Jesus, que a luz de Cristo, também, guie os teus passos. O Senhor esteja convosco, Ele está, no meio de nós. E a bênção do Deus, Todo-Poderoso. Pai e Filho, e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, porque você esteve aqui, junto conosco. Fique agora, com a experiência de Deus, com o Padre, Reginaldo Manzotti. Amém. Legenda Adriana Zanotto